Socorro, tá passando o carro das frutas aqui gente, socorro Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E hoje pessoal, eu estou aqui num parque aquático no Roblox Junto com vários e vários inscritos e inscritas Isso mesmo, hoje todo mundo veio aqui passar as férias comigo E gente, olha só esse parque aquático aqui da Foquinha Mas antes de tudo pessoal, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo E bom, vamos falar aqui com, ó, é o parque aquático da Foca Gente, tem até planta da Foca, tudo bom? Aqui, é Roblox Water Park Gente, vamos para o que interessa aqui, ó Gente, olha o tamanho desse parque aquático, muito gigante, né? Eu vou me trocar aqui, porque eu preciso colocar uma roupa de banho, né? Pra gente poder ir na piscina Então eu vou colocar aqui um biquíni e eu já volto com vocês Gente, estou aqui pronta e eu quero que vocês deixem aí nos comentários Notas de 0 a 10 para esse meu look aqui de piscina do parque aquático Nossa, anoiteceu, anoiteceu do nada Bom, acho que está todo mundo aqui pronto Então vamos lá, aqui chegamos no parque aquático Gente, olha que céu bonito Eu vou dar o meu primeiro pulo Ah, mas eu vou pular daqui dessa cadeira Não é o certo? Não, mas vamos 3, 2, 1 e... Isso foi um barulho de água Tudo bom? Vamos lá, vamos lá Eu quero ir para um tubo de água logo Porque aqui é sem enrolação, né? Vamos lá, acho que aqui vai para os slides, isso mesmo Quase que eu falei slime, mas tá tudo sob controle Eu quero ir nesse aqui primeiro Gente, qual que eu vou? Esse de vidro parece ser legal, mas não parece ser seguro Esse aqui Gente, vamos nesse aqui primeiro Vamos lá, vai 3, 2, 1 e... Bora! Ai, meu Deus Oi, Ryla, tudo bom? Passei todo mundo Meu Deus, eu sou mais pesada que todo mundo Eu estou indo na frente Ah, tá Meu Deus, gente Nossa, super seguro esse slide Meu Deus do céu, meu Deus do céu Ai, bati minha cabeça na piscina E eu caí na piscina E eu não morri Não sei como Não, não, não Que isso? Ah, não, eles não estão com aqueles bambus loucos lá, né? Que ficam batendo minhas coisas Só porque eu sou um panda Querem me bater com bambu Oxi Vamos aqui, o que é isso? Vamos ver o que é aqui Esse aqui eu acho que, se eu não me engano É para a gente pular na piscina, gente Olha a altura Pulei de não sei quantos metros na piscina Ai, meu Deus, gente Será que eu pulo? Só que nunca dá A gente Na verdade, a gente cai naquela bacia ali, né? Eu estou com medo Meu Deus Eu estou com medo Ai, está demais Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, eu caí para fora Gente, eu caí para fora Eu vou cair Eu vou bater na ponteia Meu Deus, gente Meu Deus do céu Mas o que é isso? Eu caí E eu morri Essa triste história de estar na chef Gente Super seguro Super recomendo Super Vamos lá de novo Gente, eu estou aqui em cima de novo E agora a gente vai nesse aqui Que é de tubo Ai, meu Deus, gente Quantos metros será que tem esse corredor? Eu estou com muito medo Olha, a gente está acima das nuvens, gente Mas bora lá Foi Ai, meu Deus do céu, gente Que eu não caia Amém Ai, meu Deus, gente Eu estou muito na beirada Ai, meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Aqui no tubo é protegido, né Pelo menos Não é que nem aquele que a gente saiu pulando Meu Deus Tem uma pessoa andando aqui Tudo bom Meu Deus, gente Vocês estão andando no meio do escorregador Mas o que é isso? Ai, meu Deus Vamos cair na piscina Ai, meu Deus Bati no escorregador Gente, eu bati no escorregador E caí na piscina Meu Deus Socorro Sai, deixa eu levantar Ai Gente, olha aqui Tem um lugar para a gente descansar Ficar aqui de boa na lagoa Sabe, na nave Tem uma clone minha ali, não é mesmo? A Nicole Um beijo, Nicole Vamos aqui Eu quero tomar um cafezinho Porque eu estou com muita fome Será que tem mais coisa? Tem mais coisa para lá, né? Eu quero ver a atualização ali Que eu ainda não vi, gente Eu quero comer Ah, aqui nunca dá de comer, né? Aqui não Não, nunca dá de comer Gente, eu quero ir lá para cima Para ver o que tem Para aquelas bandas de lá Porque eu nunca fui Então eu vou para lá De alguma maneira E eu já volto com vocês Gente, eu achei um slide aqui Que eu nem sabia que existia Meu Deus Eu entrei no buraquinho ali E eu vim parar aqui Gente do céu Eu gravei aqui Eu estava procurando Como chegar lá Deu Eu fui cair no buraquinho E vim parar nesse escorregador, gente Que doideira Meu Deus do céu Gente, eu estou chocada Eu não sabia desse escorregador, gente Ele estava lá em cima Naquela montanha Ai, eu nem sei mais Que montanha que eu estava também Gente, eu não sabia desse escorregador Sério Agora eu fiquei surpresa Sério, gente Nossa Olha Eu tenho um montanha de escorregador novo Porque eu não sei de onde surge E, gente Eu não consegui chegar lá Naquela montanha Que eu queria ir Porque tem muito Escorregador novo lá Mas, gente Quem souber Comenta aí nos comentários Que eu vou estar vendo, tá bom? Vamos ver o que Aqui, olha lá em cima Gente, vamos ver Aqui pra cima Parece que tem mais coisas Nessa escada Muito estranha Muito doida Então, gente Eu vou tentar ver aqui Se eu acho mais algum Escorregador E eu já volto com você Gente do céu Isso aqui é um escorregador pra cima Como assim, gente? Como assim? Gente, o que que tá acontecendo? Gente, o que que tá Gente, eu não entendi É Foi nada Meu Deus Do céu O que que tá acontecendo Nesse parque aquático? Gente, eu vou de a pé Eu acho que eu vou de a pé Gente, eu tô subindo de a pé Mesmo a montanha Porque eu não achei o lugar Então Eu vou subir de a pé Gente, cheguei aqui Finalmente Cheguei aqui em cima Depois de horas de caminhada Gente, juro que eu vou Se eu achar o portal Que vem pra isso aqui Eu vou ver Mas se eu não achar Eu vou É de a pé mesmo Ai, eu quero sair daqui Eu quero pular Eu quero pular Ai, eu tô preso Não, eles não me prenderam na montanha Ah bom Ah bom mesmo Ai, gente Agora vamos aproveitar aqui Esse lugar Nossa, tem uma menininha ali Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Gente, olha essa água Que beautiful Gente, olha esse lugar Eu nunca vim pra esse lugar Eu tinha visto no No canal Robbins Que eu estava aqui numa live Mas olha só Gente, conseguimos Estou me sentindo realizada Nossa, aquelas Parece minha mãe postando coisa Estou me sentindo realizada Gente Hashtag Laribidu Me mostra como chega aqui Porque Foi difícil? Foi difícil? Foi de a pé Na fé Gente Olha essa piscina Que tem aqui Que maravilha Linda Gente, sério Olha, valeu muito A pena vir aqui Porque olha a vista Que a gente pode ter aqui Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, nossa Deixa eu vir aqui Tirar uma foto Aqui nessa piscina Sério, gente Muito, muito lindo Esse lugar Ó, essa tá eu E a Mariana Aqui, ó Na nossa ilha secreta Que não é tão secreta Assim Mas enfim Gente, será que é de a pé Só que a gente consegue Chegar aqui? Eu não sei Vamos ver o que tem mais pra lá Ai meu Deus Eu quero ir no escorregador Depois Ai, vamos lá Será que é só com VIP Que chega aqui, gente? Eu não sei Não sei de nada Só sei que eu vim de a pé Ai, o nome tá ainda Com o meu nome antigo, né? Tudo bom Olha que legal É um negócio japonês Ai meu Deus É uma fonte termal Isso mesmo É isso mesmo Que eu estou Uh, pulei, pulei, pulei Gente Que top Tá saindo fumaça aqui Socorro So-co-ro Eu adorei Eu adorei isso, gente Melhor lugarzinho secreto Ó, chegou aqui Unicórnio azul Ai Será que tem alguma coisa Pra sua lojinha? Alguma coisa à venda? Medo de eu ser teleportada Tem roxinhos Tem coisa aqui de japonês Top Gente, lugar secreto Aqui Aqui É uma fecha panda Das bugadeiras Dos lugares secretos E gente Acho que é o VIP mesmo Que chega aqui Porque Eu não vi nenhum teleporte É com VIP Ou é de pé Eu não sei Se alguém souber melhor Fala aí nos comentários Que eu vou tá vendo Tá bom Tá bom E agora Vamos fazer o que está Eu vi uma fumaça ali Credo, gente Quem passou Um passarinho Um avião Ou sei lá o que Vamos descer aqui Por esse escorregador aqui Gente Um beijo Um beijo pra todos os inscritos Que estão aqui Aí eu acho que eu vou fazer Uma fotinho lá Gente E eu já Desço o escorregador E gente As fotos que eu tô fazendo Aqui nesse jogo Eu vou postar Uma ou duas Lá no meu Instagram Que é Natasha Panda Oficial Lá eu sempre posto Bastante coisas Do meu dia a dia Nos stories Então me sigam Tá bom O nome do meu Instagram Vai tá na descrição É na Arroba Natasha Panda Oficial Então eu espero Que vocês me sigam lá Ó Aqui vamos descer Vamos lá Gente Um Dois Três E Fui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus Gente Ai meu Deus Meu Deus É transparente Que legal gente Ai meu Deus E a gente vai cair na piscina Será que a gente vai cair na piscina Vamos lá Vamos lá Ai que legal E caí Gente Amei muito esse lugar lá Secreto Que agora acho que não é Mais tão secreto E gente É por aqui que eu fico no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like fantástico Eu vou mandar um salve aqui Pra quem jogou comigo Vou tentar Tá bom gente Porque tem muita gente Então Um salve pra Vitória Registro Unicórnio Azul Stair Games 08 Star Underline Lobo 201 Sofinha Cerejinha Rita 2141 Renato 4466 Raila Reis Otilia Marmota Algo assim Ninja Gamer 11 Nicole Maravilha 2 Miss Pipoca PT Mariana Mariana Underline Gu Gu Ou Gu Não sei Kika Game Underline Fofinha Jujuba Kawaii Um montão de números Jujuba Block 15 Jubevalda Bora que tem mais Enrebei Davi Outube 37 Davi Underline Gabriel Gamer Belmada Oficial Não oficial Aninha Marmotinha 216 E pra Alana Fofa Um beijo a todos vocês É isso E foi Tchau 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 Tchau